Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tec, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Robson Costa, gigante da tecnologia japonesa Sony. Está trabalhando em um novo console, uma atualização intermediária do PlayStation Sim. Chamado de PlayStation 5 Pro, o console está causando uma enorme expectativa, devido ao vazamento de suas especificações, que mostra um potencial significativo em relação à versão anterior. Vamos conferir esses detalhes. PlayStation 5 Pro, um grande upgrade para a placa gráfica, permitindo o melhor desempenho de retracing em 4K a 60fps. De acordo com o vazamento, o processador terá frequência de 3,6 GHz. Já a placa gráfica será de 2,7 GHz. Em comparação com o PlayStation 5 padrão, ambos possuem a mesma frequência de CPU e GPU, que é de 2,23 GHz. Em resumo, o PlayStation 5 Pro se mostra uma promessa empolgante para os entusiastas de jogos, com seu potencial para oferecer uma experiência de jogo verdadeiramente imersiva e de alta qualidade. A revelação oficial da Sony é aguardada com expectativa, pois poderá definir um novo padrão para o desempenho dos futuros consoles. Mais informações no link da descrição na página da Gamebible. Obrigado por assistir até aqui, deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!